Depois de receber informações de que o cemitério Recanto de Paz, localizado no Jardim Roseli, estava revitalizado, o vereador Joel Platibanda foi conferir de perto a situação do local, na quarta-feira, dia 30 de novembro, e não gostou nada do que viu. Mato invadindo grande parte do terreno, sujeira amontoada e desordem. Ao andar pelo local, não foi difícil para Platibanda encontrar pessoas descontentes com a situação. O torneiro mecânico Vanderlei é um exemplo. Eu acho que está muito precário a limpeza aqui, que nem vocês podem ver, esse tronco aqui já faz mais de oito meses que foi cortado, e fica aqui em frente do túmulo da família aqui, e nada é feito. Eu acho que isso aqui é um descaso. Você disse que já tentou retirar, mas não conseguiu. É, eu tentei tirar com as minhas mãos mesmo, mas é muito pesado, muito pesado, não dá para eu retirar sozinho. Platibanda caminhou pelo cemitério e está convencido que há muito ainda o que fazer no local, principalmente com relação à limpeza. Este aposentado concorda. Uma sujeira dessa eu nunca vi, nunca mais cuidado do cemitério. Faz tempo. De uns quatro anos para cá, ou cinco anos, está de jeito, está abandonado isso aqui. O muro que circunda o cemitério também precisa de manutenção. Há locais em que a proteção já não existe, deixando o espaço aberto e vulnerável. Municipalizado em 1972, o cemitério Recanto de Paz tem aproximadamente 120 mil metros quadrados de extensão. Para capinar, rastelar e manter a limpeza do local, seria necessário ter pessoas trabalhando diariamente nestes serviços. É o que pensa o vereador Platibanda e também os visitantes. Não tem jeito de ficar assim. Tem que ter igual era primeiro. Tem que ter os homens daqui direitinho e trabalhar aqui direto no cemitério. Eu acho que a gente tem que tratar melhor esses lugares aqui, porque é um lugar público e está aqui, no abandono. No abandono total isso aqui.